É pessoal, não adiantou de forma alguma nem o YouTube boicotar, nem a esquerda da xilique, nem todo esse pessoal reclamar. A entrevista do Bolsonaro no Flow foi um sucesso gigantesco. Fiz o vídeo ontem falando sobre isso. Fiz o vídeo falando sobre como em 24 horas, um dia apenas, ele alcançou o que o ex-presidiário demorou 8 meses pra fazer. Então o nosso presidente realmente é um fenômeno, é um rockstar. É o que a gente tem mais próximo de um rockstar hoje em dia na sociedade, nem artista consegue fazer o que ele faz. Sai pra rua, arrasta milhares em qualquer passeiozinho. Mas, obviamente, tem aquelas pessoas que são do contra, tem aquelas pessoas revoltadas, aquelas que são revoltadas pelo prazer de serem revoltadas. Sabe aquele pessoal da terceira via que tentou te emplacar uma terceira via? Mas aí eles viram que não ia dar, eles viram que eles tinham se associado com pessoas extremamente fracassadas. Viu que o fracasso ia sobrar pra eles, tentaram pular fora. Tô falando, obviamente, do nosso querido amigo aqui, Fernando Moura e o xilique que ele deu, pessoal. Já vou colocar o vídeo aqui do lado pra vocês. Foi um dos xiliques mais sensacionais que eu já vi na minha vida. Então, sem mais delongas, vamos ver o Fernando Moura aqui, ficando griladinho. Bora? Como é que esse povo de merda acredita nisso? Porque essa merda desse povo continuou lavando os ovos de um vagabundo deles. Não é possível, cara. Não é possível essa merda de país. É só saindo mesmo, pô. Não venha passar a mão na cabeçona cebada do Igor. Só vergonha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ele faz parte do povo brasileiro. Tantas pessoas que foram neste flow, eles prestaram o seu nome, tiveram a sua audiência conutilizada. Tá? Para os caras chegarem onde chegaram e fazerem uma entrevista neta dessa, entrevista patética dessa, covarde dessa. Ah, meu irmão, cara, que povo de merda, cara. Pô, mas tem que ser muito burro. Tem que ser muito burro, caralho. Um povo burro, um povo de merda. É, é isso aí, pessoal. Ele ficou muito revoltadinho, né? Fernando Moura, pelo amor de Deus, cara. Você tem 50 anos. Todos os filhos da sua cabeça e sua barba estão brancos. Até os que você implantou. Até os que você reimplantou. Tá tudo branco, cara. Não se passa a esse papel, não. Você virou um agitador de adolescente, cara. Você virou um agitador de adolescente, né? Você abandonou qualquer tipo de dignidade intelectual que você poderia ter. Não há sentido, a não ser para a diversão alheia, você ter esse tipo de comportamento. E olha assim, para mim tanto faz. De verdade, tanto faz. Aliás, quando eu falo de você aqui no canal, os views caem. Falar de você é prejudicial para o meu canal. Mas mesmo assim é engraçado ver as coisas que você faz. Você acha que você está em um nível de consciência muito superior. Que você viu algo, se é isso mesmo que você pensa, né? E aqui eu estou tirando da equação a possibilidade de você ser somente um mau caráter. Então aqui eu estou aceitando que você simplesmente acha que descobriu algo. Acha que o presidente Bolsonaro está fazendo algo que ele não deveria ter feito. E você percebeu e você denunciou. E por causa disso você tem que se transformar nesse eterno inimigo chiliquento do Bolsonaro. Mas na verdade a gente sabe, cara. Você virou um agitador de adolescente e mais nada. Você ficou com as suas frasinhas de efeito. Começou a repetir seus bordões no comentário. Mas de profundidade você não tem nada. Suas análises não servem para nada. Você apoiou um grupo moralmente falido. Você apoiou com uma candidatura falida. Você perdeu boa parte, né? Não vou falar quase toda, mas boa parte da influência que você tinha. As pessoas que te acompanhavam hoje em dia te veem como uma piada. Obviamente você vai reter algum tipo de público. Que é esse público que gosta desse visual espalhafatoso. Dessas idiotices ditas de forma praticamente balbuciando de raiva. Babando de raiva. E às vezes balbuciando também. São pessoas que você está tentando atingir com essa raiva encenada sua. Porque eu nem acredito que esse personagem que você está fazendo aí seja verdadeiro. Não é possível. Se é ignorante é esse ponto. Eu acho até que você é esperto. Você é esperto o suficiente para entender que você é bull. E isso te deixa frustrado. Porque você despertou, apareceu como uma pessoa que fez algumas análises corretas. Basicamente copiando o que o professor Olavo de Carvalho falava. Você deve muito isso a ele. Porque você basicamente repetiu o que ele já vinha falando há 15 anos. Teve seu sucesso. Teve seus 15 minutos de fama. E agora você está tentando recuperar ele. Atacando o Bolsonaro. Porque provavelmente você viu que apareceram pessoas muito mais qualificadas do que você. Para fazer análises políticas, analisar o governo e analisar o contexto geral. O simples fato de você colocar Bolsonaro e Lula em pé de igualdade. Falar para as pessoas votarem nulo ou não votar. Ou que quem vota em Lula e em Bolsonaro é tudo a mesma coisa. Já mostra que você não é uma pessoa que está pensando muito bem. Que raciocina muito bem. Mas de qualquer forma seus cheliques são muito engraçados. Se em algum momento aqui desse vídeo deu a entender que eu quero que você pare. Por favor não pare. E se você quiser comprar outra briga com o coach lá da montanha também. Isso é muito engraçado. Porque acho que foi a melhor coisa que você fez. Foi aquela mini discussãozinha que você teve. Você e o coach da montanha. Aquele vai e vem de vocês. Foi realmente muito engraçado. Mas é isso. Continue com seus cheliques. Você nos diverte bastante. E guarde um pouquinho. Porque provavelmente ano que vem você vai ter ainda mais motivo para dar chelique. Porque provavelmente o Bolsonaro vai ser reeleito. Não é um abraço. Quem acompanhou. Curta, se inscreva, compartilhe. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, meus amigos. E até o próximo vídeo.